O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram vestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os dois companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus. E os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da Salvação. Escutai o que ele diz. Meus irmãos, bom dia. Muito bem, irmãos. Hoje nós celebramos a festa da transfiguração de nosso Senhor. É muito interessante perceber qual é o lugar, o momento que Jesus se transfigura para os seus apóstolos. Se nós pegarmos alguns versículos anteriores ao que nós escutamos hoje no Evangelho, lá diz a expressão, Jesus estava saindo para Jerusalém. O termo aqui é Éxodos, Êxodo. Jesus estava fazendo um Êxodo para Jerusalém. E nós sabemos que Ele estava indo para Jerusalém para oferecer a sua vida. E é por isso que esse episódio acontece logo no início dessa caminhada. Porque, irmãos, diante do mistério da cruz, o escândalo, a desilusão, o medo, sempre batem à nossa porta. Realmente, se no início da vida nós soubéssemos o que o nosso Êxodo aconteceria, nos provocaria, talvez nós ficaríamos desesperados. E é por isso que nosso Senhor consola os seus apóstolos, manifestando aquilo que deverá acontecer com todos nós no final dos tempos. Todos nós seremos transfigurados nele. No paraíso só entra Jesus. Quem não for Jesus não entra no paraíso. Nós seremos transformados nele. Cristo será tudo em nós. E aqui está essa verdade. No início desse Êxodo de Jesus, Ele diz, É isto que deve acontecer na vida de vocês. Não é a cruz, não é o sofrimento, isso passa. Todo sofrimento é passageiro. Todo sofrimento é Páscoa. A nossa verdade, a verdade que nós temos vontade de repousar, é a glória. É interessante, porque antes de tudo isso aqui, quando Jesus falou, olha, eu vou ter que morrer, Pedro logo falou, Jesus, esquece isso. Mas agora que Pedro vê a glória, ele fala, Jesus, vamos ficar aqui. Essa é a verdade que brota em nós. Nós sabemos que a dor e a cruz passam, mas nós queremos ficar na glória. E realmente, esse desejo que tem dentro de nós, é um desejo verdadeiro, porque é um desejo de vida eterna. Quando nós olhamos para a vida eterna, nós temos desejo de repousar. Porque afinal de contas, aí está a nossa vida, aquilo que aponta a nossa vida. Mas hoje também, filhos, Jesus, o Pai, diz aos apóstolos, escutai. E logo depois, em seguida, no Evangelho diz, e os discípulos ficaram calados. Aqui está, escutar, calar. O Pai continua falando na Escritura, mas para que a gente possa entender, a voz do Pai, que sai dessas páginas, é preciso silenciar. E hoje nós deveríamos nos perguntar, quanto tempo do dia, nós gastamos escutando a Palavra? Diante da escuta da Palavra, dentro de nós, já vem uma pregação? Ou a gente sabe escutar? Existe uma grande tentação para mim. Como eu sempre tenho que falar da Palavra, é de ler a Palavra, e já preparar na minha cabeça a pregação. Só que, hoje, Nosso Senhor convida, antes de você já ter palavras, fique calado, escute, veja o que eu quero te falar, não o que você quer falar para o meu povo. Então, irmãos, hoje, Nosso Senhor nos convida, a calar, diante da Sua Palavra. e a calar,